Música Estamos aqui no campo do Bebeto Coelho, onde está acontecendo as disputas para a classificação para o Peladão principal. Estamos aqui com o Freire, representando a equipe de São Paulo, hoje semifinal. Quem perder está fora, né Freire? Verdade, aqui uma batalha, a última batalha, né, a disputar aqui para quem vai para o acesso do Peladão. Aqui com esse sol de 40 graus na cabeça, a gente vai tentar brigar, lutar até o fim para sair com essa classificação aí para o Peladão 2024. A gente sabe que o acesso é sempre muito difícil, né, mas o que os times querem mesmo é ir para a Série A e fazer bonito. É, eu acho que foram mais de 18 times, complicado para caramba, né. O acesso, eu vi, a primeira vez que eu disputei, né, que o acesso, ele se torna até mais difícil que o Peladão, entendeu, por ter muitos times e varia muito os jogadores de altos níveis, entendeu. Então, é meio complicado e fizemos por onde chegar aqui, né, e vamos brigar agora para subir. Boa sorte lá, vem Freire. Obrigado, obrigado. Estamos aqui com o André León, do Timbirinha, time também, Timbirinha pegou pesado aí, né, aproveitou as oportunidades, mas agora não pode errar, né. Hoje, ganhando o jogo, já está na Série A. Com certeza, quero aqui agradecer o secretário Maurílio, né, em primeira mão, agradecer todas as pessoas que nos assistem, o prefeito doutor Antônio Borba também, que nos ajuda nesse campeonato, que é o campeonato de acesso, né. E o Timbirinha chegou aí na semifinal e com certeza quer o acesso. Através do nosso professor Efto, que eu recebi o convite dele para participar dessa equipe, estamos aí para contribuir. Obrigado, obrigado, boa sorte lá no seu compromisso. E para você que está em casa, você que não pôde vir aqui, a gente vai estar mostrando realmente o resultado dessa partida, para que você saiba, para que você possa saber quem subiu para a Série A do Peladão 2024. Assim como nós combinamos, né, que a gente ia mostrar no final do jogo o resultado, né. A gente está aqui já com a equipe de São Paulo classificada, nosso querido Josias e também aqui o nome do seu... Júnior, né. Júnior, dois gols, uma semifinal, um jogo realmente de muita felicidade para você, classificou o time e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É, isso aí é o fruto do trabalho, né, o grupo todo está de parabéns, primeira vez que o São Paulo sobe, né, para o acesso. E aí, eu não digo só, o gol não foi só meu, né, o gol foi nosso, de todos os nossos atletas. E o clube está de parabéns, agradecer o convite do São Paulo, a primeira vez que eu participo aqui em Timbiras, muito obrigado mesmo. Agora é primeira divisão. Primeira divisão, agora é resenha, resenha. Valeu, valeu, Júnior, parabéns. Estamos aqui com o goleiro Josias, que também fez uma partidaça, né, de muita felicidade, defendeu ali bolas, até pênalti, hoje você defendeu, não passou nada. Nada, não passou nada, graças a Deus, agradecer a Deus em primeiro lugar. E é um convite ao meu amigo Tonho, Marquinhos e a Galeta, agora é só comemorar e estamos aí na primeira divisão. Agora, Josias, a gente sabe que você não tem tempo de treinar, né, você trabalha, é motorista, profissional, viaja muito, mas quando chega, que tem um tempinho, aí as coisas acontecem. É, vamos ter que dar um jeitinho, né, ver se dá uma trabalhadinha para estar no dia do domingo, estar no jogo. E aí, agora, o que você manda dizer para a torcida de São Paulo? Abraço para todo mundo aí, vamos só comemorar hoje, curtir e pronto, campeão e tchau. Beleza, então tá aí, torcedor de São Paulo, você que apostou, que acreditou na equipe de São Paulo, São Paulo ganhou a partida do Timbirinha, se classificou para o Peladão da primeira divisão. E aí, você que é apaixonado pelo Peladão da Série A, vai ver o São Paulo lá, defendendo as cores do time, tá bom? Gente, nós estamos agora para falar da segunda partida da semifinal, né, de acesso para o Peladão 2024. Nós estamos aqui com o Domi, apresentando o Real Conjunto, o que a torcida pode esperar nesse jogo, como é que o time está focado para essa decisão? O time vem bem, desacreditado desde a primeira rodada, a torcida é confiante na gente e a gente quer proporcionar para ela esse acesso à primeira divisão, tão sonhado da galera aí. Então, se der para fazer um golzinho, vai fazer, né, Domi? Se der, passa, a gente vai chegar com tudo para subir. Então tá aí, obrigado, Domi. Vamos falar aqui com o seu nome, por gentileza? Daniel. Daniel. Daniel, o nome do time, Daniel? Unidos da Vila. Unidos da Vila. A galera vem unida mesmo para esse jogão? É, unido, desde o começo e até agora na final, né? Agora, a gente sabe que é um jogo muito difícil e hoje não pode errar de maneira nenhuma. Quem errar, vai ficar fora, vai deixar de participar do Peladão principal. É, é verdade. Agora, eu quero saber de você, o time veio para vencer, como é que está esse time? Vimos para vencer, né? E vamos que é, joga, joga, joga. Volta aí, jogador. Está um pouco tímido, mas isso faz parte, né? Está nervoso, vai iniciar o jogo realmente muito complicado. E para você que está em casa, a gente vai informar o que aconteceu nesse jogo aqui de classificação para a Série A do Peladão 2024. Olha nós de volta para falar sobre o grande jogão entre Real Conjunto e Unidos da Vila. O Real Conjunto acabou vencendo o jogo, estamos aqui com o garoto que fez o gol, que deu o título, né? Que garantiu a vaga para a equipe do Real Conjunto. Seu nome, por favor. Matheus. Matheus, o gol importante que classifica o time para o Peladão da Série A. É, primeiramente agradecer a Deus, né? E a minha equipe também, pô. O jogo importante, né? É, o jogo muito importante para nós. E aí, como é que foi fazer o gol e depois correr para a torcida ali? Ah, foi muito bom, né? Ficou feliz? Sempre é bom fazer um gol. Obrigado, parabéns. Falar aqui com o secretário, Maurílio Corrêa. Maurílio, o Peladão de Acesso tem todo esse charme, né? Foram muitas equipes que participaram, mas só duas vagas e os dois já se classificaram. Se classificou agora na última partida do Real Conjunto e já tinha se classificado antes o São Paulo. Queria que você falasse um pouquinho desse momento importante do futebol, dar acesso ao Peladão. É, vamos dizer que, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? Por a gente ter terminado o campeonato. Começamos ontem, terminamos hoje. Acabamos de ficar aqui até agora. E agradecer a Deus por isso. E agradecer as equipes, né? Que nos ajudaram também. Foram 16 equipes, né? E só duas, né? Para chegar à final e fazer parte do Peladão 2024, né? A gente fica feliz por isso. Porque eu acredito que o nosso trabalho está fluindo, está crescendo cada dia mais. E a população que ganha com isso, né? Porque o esporte, vamos dizer, você vê a população, vem assistir. Todo mundo ganha com isso. E parabéns para as duas equipes, né? Parabéns para o São Paulo e o Real Conjunto, que agora estão da elite agora do futebol do Peladão para 2024. Falar do Peladão, da elite, quando já tem previsão de início? Já. O Peladão vai começar dia 25 de fevereiro. Meu amigo, 25 de fevereiro, né? Eu quero parabenizar aqui também o nosso prefeito, né? Que mandou uma premiação aí para o primeiro e o segundo colocado, o Paulo Vinícius. Nós, o prefeito, nos ajudaram com esse brinde aí para essas duas equipes. Então agora é só aguardar e ver a estreia dessas duas equipes que se classificaram para o Peladão 2024. Vamos começar, senhor amigo, trabalhar para organizar o Peladão a partir da próxima semana. Nós vamos trabalhar, organizar já para as reuniões e cuidar do campo também para que a gente possa fazer um grande campeonato esse ano. Porque o Peladão é um campeonato charmoso e esse ano vai ser um dos maiores campeonatos que nós vamos fazer. Parabéns pela luta, pela organização do campeonato. Para você que está em casa, subiu aí o Real Conjunto e também a equipe do São Paulo para a Série A do Peladão Humberto Carlos de Souza, versão 2024. Obrigado.